Pessoal, que beleza, hein? Todos os testes a gente fez aqui, tudo funcionando. Claro, ainda tem algumas questões, por exemplo, o cara está usando só 3G, né? Vamos supor que aqui o cara não está usando Wi-Fi, né? Mas ele está usando só o 3G. Neste caso aqui, o 3G não vai dar, por quê? Porque o 3G vai procurar pelo endereço IP, só que ele não vai encontrar esse endereço IP que nós botamos aqui nesse nosso SQL Connection, né? Obviamente que aqui ele não vai encontrar. Por quê? Porque no 3G ele não vai achar esse endereço IP aqui, né? Porque esse aqui é de um computador local. A não ser que ele estivesse usando um no IP, alguma coisa assim. Mas a gente vai botar isso aqui na web, mas isso é depois, né, pessoal? Até porque a gente não pode botar a aplicação do jeito que está aqui, porque está feio, né? A gente vai botar isso aqui para o cara baixar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora, ao mesmo tempo, pessoal, eu quero tirar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Só que, ao mesmo tempo que eu quero tirar isso aqui, para vocês, alunos, imagina você receber o fonte. Você comprou esse curso aqui, recebeu o fonte, aí só tem nome e e-mail. Tudo isso aqui que a gente implementou para baixo não tem. Aí você fica mais perdido que segue o tiroteio, né? Você não vai conseguir assimilar tudo. Porque você foi vendo o curso inteiro com esses dados aqui e agora não tem. Então, é por isso que eu vou enviar dois fontes para vocês, tá, pessoal? Esse fonte aqui, ó. Exatamente esse fonte aqui, tá? Veja que esse fonte aqui, então, é o do nosso aplicativo do aluno, certo? Então, esse cara aqui é do aplicativo do aluno. Eu até vou pegar e vou compactar já esse cara aqui, certo? Opa, tá dizendo aqui, tem um arquivo aqui. Ah, o projeto 1 tá aberto. Ele tá sendo usado, peraí. Ah, aqui, ó, o banco de dados. O banco de dados tá sendo usado, então ele não conseguiu. Tudo bem. O banco de dados tá aqui, né? Só não foi o banco de dados, né? Deixa eu ver aqui. Realmente, aqui nós temos, ó, 14. É, o banco de dados, mas tudo bem. Então, esse cara aqui, eu vou renomear essa fonte aqui, ó. Fonte completo, fonte para alunos, certo? Então, esse aqui é a fonte dos alunos, normal. Depois eu até poderei estar complementando esse cara aqui de novo. E agora eu vou copiar o seguinte, dar um Ctrl C aqui. Eu vou criar um novo projeto aqui. Que seria, eu vou dar uma passinha, projeto final para deploy. Ou seja, esse projeto aqui vai ser o projeto que depois a gente pode estar botando, então, lá na App Store, no Google Play, enfim. Já com uma cara mais de projeto final. Então, esse cara aqui, eu não vou mexer. Então, vocês vão ter esse fonte bem do jeito que tá aqui. Como toda essa rascunheira aqui, né? E agora a gente vai fechar esse cara aqui, certo? E vamos agora abrir um novo projeto, que vai ser exatamente esse do iBeacons aqui, mas vai ser o do projeto final deploy. É esse cara aqui, tá? Deixa eu ver aqui, é esse cara aqui. Vamos abrir ele. Aqui, então, a ideia é que realmente o que tem aqui é o que nós vamos manter, então, lá para o usuário final. Então, o que que não me interessa aqui, pessoal? Para mim aqui, vai me interessar apenas o nome e o e-mail. Talvez nem o e-mail eu precisaria, porque se eu olhar aqui, o que que é interessante que aparece? Vai ter que aparecer, ó, bem-vindos à palestra. Sabe? Vai ter que aparecer algumas coisas assim. Não tem que mudar esse cabeçalho. Enfim, tá ok? Bom, vamos começar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todos os meus elementos aqui e vamos excluir eles. Com exceção do primeiro, que é esse cara aqui. Esse aqui é o 10, ó. Esse aqui, o botão de estar na palestra, né? Isso aqui eu não vou querer, certo? Já vou apagar ele. Apaguei o 10. Qual que é o 11? Com certeza, do 11 até o 14, eu também não vou querer, certo? Vamos botar aqui. Deixa eu ver. O 1 é esse, o 2 é esse, o 3 é esse, o 4 é esse. Beleza. Então, agora, do 5 em diante, ó, está no servidor, não sei o que lá, tudo isso aqui a gente estará eliminando. Opa! Veja só. Agora, claro, depois a gente ainda vai botar algumas informações a mais de bem-vindo ao evento, à palestra, não sei o que lá. Bom, quando eu salvar aqui, está dizendo aqui, delete, vamos deletar aqui todos. Por quê? Porque ele tinha algumas ligações, né? Então, a gente já mandou ele deletar todas essas ligações que tinha. Ok? Beleza. Então, já está matada essa charada aqui. Obviamente que, se a gente for lá para o código, olha aqui, ó, olha só quantos zeros que tem aqui, ó. Agora, vamos só, uma coisa legal, uma forma boa de tu corrigir é só vindo aqui, que nem aqui, está dizendo aqui, ó, listbox item 2. Eu vou, nesse primeiro momento, eu só vou comentar aqui, tá, pessoal? Esse cara aqui, eu também vou comentar. Tá, esse cara aqui, eu também vou comentar. De vez, conforme tu vai corrigindo, ele já... Eu não vou, até não vou nem... Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é de erro, né? De exceção. Então, esse de exceção eu vou mudar para... Vou botar só um show message aqui, ó. Show message, né? Vou botar só isso aqui mesmo. Tá, ou seja, nós estamos botando... Isso aqui é em que situação? Ah, não tem conexão, né? Não tem conexão... Bom, aqui eu poderia, então, dar essa mensagem. Dizer, ó, você não tem conexão com a internet. Vamos mudar essa mensagem aqui, ó. Né? Vamos mudar esse cara aqui. Até vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um ctrl z aqui. Certo? Então, olha só. Esse cara aqui, vamos manter aqui, tá? Vamos manter isso aqui. Só vamos dar uma mensagem aqui. Show message. Você não possui conexão com a internet. Só isso. Nós poderíamos, pessoal, até criar um labelzinho de status embaixo, né? Eu acho que poderia ser uma coisa interessante. Mas, tudo bem, nesse primeiro momento vamos deixar aqui assim. Aqui, então, é da conexão. Não quero. Esse aqui é apenas para a gente saber se era um novo ou se era alteração, né? E, assim, a gente está corrigindo todos os erros, né? Vejo que, na verdade, não tem nada de mistério nisso aqui, né, pessoal? Esse aqui, então, é se acontecer algum erro no banco de dados, né? A gente poderia até criar um status lá de erro de servidor, enfim, né? Mas, tudo bem. Vamos tirar isso aqui agora. E agora, acredito que já está ok. Bom, vamos tirar um pouquinho essas coisas daqui, senão eu não consigo nem enxergar o que tem na tela, né? Aí é brabo. Vamos tirar isso aqui. Vejo, pessoal, que a gente até poderia colocar isso aqui num data módulo, né? A parte também poderíamos implementar isso. Mas, agora, acho que seria importante a gente testar esse cara aqui para ver se está tudo ok, né? Vamos testar esse cara aqui. Vamos rodar aqui a nova aplicação. Enquanto ele está rodando. Então, esse aqui, então, é o antigo, né? Que, na verdade, vocês vão ficar com as fontes igual dele. E, agora, vamos eliminar ele e aguardar aqui a execução do novo. Tá ok? O importante é o seguinte, vamos também ver aqui no banco. Para a gente poder testar esse cara aqui. Vejo que eu não tenho aqui absolutamente nada, né? E só vamos aguardar aqui um pouquinho, então. Já carregou aqui. Certo? Então, vejo que agora, agora já temos poucas coisas, né? Temos somente o nome do usuário. Já ficou bem mais, bem mais limpo o negócio, né? Opa! Ok. Só temos dois aqui. Vamos verificar se deu tudo certo já lá com o banco de dados. Aqui, ó. Então, vejo que é o Neri. Está na palestra. Sim, sim. Ou seja, está tudo funcionando, né, pessoal? Então, isso aqui é o que nós vamos trabalhar, fazer mais uma ou duas aulas. Vamos melhorar um pouquinho aqui. Esse botão excluir, ele não vai existir, tá? No final de tudo eu vou tirar ele. Agora ainda é legal que eu posso vir aqui e apagar, né? Para eu poder testar e fazer mais alguns ajustes, né? Está certo? Então, beleza, pessoal. Próximo diálogo a gente vai continuar. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.